Inclinais, Senhor, o vosso ouvido, e escutai-me. Salve, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. Somos chamados a viver em permanente estado de vigilância, entendida não como passividade, mas como vida de amor a Deus e aos irmãos. Peçamos ao Senhor a graça de aguardar com alegria o dia em que o veremos face a face. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade, vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da Salvação Jesus nos alerta para sermos vigilantes enquanto vivemos neste mundo. Sabendo que o Senhor pode vir a qualquer momento, uma coisa é necessária. Estejam vigilantes. Em nossa caminhada cristã, não podemos relaxar. precisamos estar despertos e atentos para acolher o Senhor a todo instante. Esse tema é essencial à condição humana e, portanto, ao cristianismo, que nos ensina a viver e morrer como filhos e filhas de Deus. A segunda parte do texto aplica-se aos dirigentes cristãos. Enquanto esperam por Jesus e seu reino de justiça, não podem desanimar ou desacreditar do projeto de Deus, entregando-se à prática da injustiça. Ao contrário, devem continuar alimentando a comunidade para que se fortaleça e continue firme na busca da justiça. Oremos. Ó Jesus, Filho do Homem, aos discípulos em geral e às lideranças religiosas de todos os tempos, recomendas a vigilância. Não sabemos quando virás. Somos convidados a não desanimar na caminhada cristã. Concede-nos, Senhor, empenho e perseverança na prática da justiça e do amor. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.